perfeito pessoal então agora vamos finalizar essa parte aqui a vamos ver vamos mudar usar aqui veja que a gente já criou aqui então agora que nós vamos fazer a gente vai tentar inserir uma nota para este aluno certo vamos tentar e se der um erro a gente vai já já tratar este erro aqui tá ok então vamos tratar com o runtime exception aqui então erro se acontecer algum erro a gente vai fazer com que ele mostre esse nosso erro aqui e imprimindo ele print stack 3 beleza show de bola ok já trouxe aqui então o que nós vamos fazer a gente simplesmente vai tentar pegar esse nosso objeto aqui aluno e vamos tentar setar a nota para ele vamos botar aqui a nota a nota 11 então como ele deveria aceitar só 0 10 então ele vai ter que mostrar esse nosso erro ok mas e aí quando é que vai fazer isso aqui vejo que nós temos aqui pessoal o nosso message search aqui beleza aliás isso aqui não vou nem precisar certo porque na verdade eu vou passar ele aqui ó como um objeto então o que eu vou fazer aqui eu vou simplesmente está chamando onde é que estou aqui onde é que eu tô aqui onde é que eu tô aqui deixa eu só copiar isso aqui é mais mais bonitinho só estar vendo né vamos botar ele aqui assim e agora o que eu vou fazer simplesmente pessoal eu vou pegar e vou vou primeiro você estar uma um look ele tá ok ponto vamos deixar como o default ponto agora sim então vamos botar aqui inicialmente como local e o s e aí pessoal a gente olha só que interessante que nós vamos fazer vamos simplesmente pegar o nosso chamar esse nosso método nós criamos aqui embaixo vamos chamar eles sete nota aqui certo e se você olhar bem aqui porque o que ele tá esperando um parâmetro do tipo apliquei de contexto ou seja esse cara aqui então vou passar o meu ap context ok depois disso a gente vai fazer a mesma coisa porém setando então uma localização aqui do brasil então você está aqui agora então em vez de colocar isso aqui um daqui o meu local aquilo que eu já ensinei pra vocês aí em outras vídeo aulas passar aqui o brasil pt br ok opa só que está dando um errinho peraí não pode porque a referência estática a tá aqui não está estático tudo bem então o brasil pt brasil pt ok beleza sem por cento bom vamos testar então isso aqui pessoal vamos dar aqui então vamos mudar rodar essa nossa aplicação zinho aqui tá e vamos ver o que que vai acontecer aqui que beleza que deu um erro aqui tinha quanto tempo que não dava um erro né que bom está até sentindo falta desses erros que dava tá ok bom então vamos verificar aqui então qual é o nosso erro vamos aumentar aqui bem certinho e vamos analisar aqui este erro vejam que a exceção aqui ocorreu no bin create exception então vamos simplesmente analisar este erro então e o erro aconteceu na criação do aluno bin tá que está definido aqui então ele está com erro neste meu aluno bin aqui aqui e e